Olá, seja muito bem-vindos! Veja o que está acontecendo sobre o relacionamento do Gustavo Lima. Veja o desabafo da Andressa e também o desabafo do Gustavo Lima. Então, vamos para o primeiro vídeo que é o desabafo da Andressa e logo diante tem o desabafo do Gustavo Lima. Mas antes disso, se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, se inscreva-se e também deixe seu like. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal e também ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber as notificações. Vamos para o vídeo! Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo o que estava acontecendo, tudo o que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida. Que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar postando para vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Mas agora, eu preciso continuar. E aí, o que você achou do desabafo da Andressa? Deixe aí nos comentários. Então, vamos para o desabafo do Gustavo Lima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Então, vamos para o vídeo. Eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas. Mas infelizmente, nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz. E vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Afinal, nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isso nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira ou fofa. Fica com Deus.